Como se proteger das energias negativas? Como que a gente se protege de energia negativa? Tem um outro vídeo meu aí que eu falo como a gente limpar a energia da nossa casa, como limpar a energia da nossa casa das energias negativas. Mas nesse caso é a gente mesmo. Como que você se protege de um campo de energia negativa? Gente, esse é um assunto muito amplo. Daria uma live aí de mais de hora da gente abordando todas as questões. Vou tentar ser bem sintético aqui respondendo isso daí. O primeiro fator é o seguinte. A gente atrai ou manifesta na nossa realidade ou abre portas para as vulnerabilidades que a gente gera dentro da gente. Então, se eu me trato como alguém vítima de injustiça, eu vou atrair energias negativas que causem injustiça na minha vida. Se eu me trato como alguém que é vítima de desrespeito e desvalorização dentro de mim, se a minha relação comigo mesmo é me sentir assim, eu vou atrair situações em que eu serei vitimizado e desrespeitado. E para essa situação acontecer, antes dela se concretizar fisicamente, a energia negativa entra no seu campo. Situação de inveja também. Se você é vulnerável, se sente vulnerável, a energia dos outros você absorve. Se você bebe muito, usa droga, o teu emocional muito instável também, o seu campo fica mais vulnerável, mais propício a absorver a energia que está a seu redor. Então, quais seriam as saídas para a gente conseguir trabalhar essa questão de não absorver energias negativas? Primeiro, firmeza do pensamento. Se você tem medo de estar absorvendo tudo, tem medo de que as energias te influenciem, tem medo de macumba, por exemplo, o que acontece é que o fato de você ter medo, você está dizendo na sua própria centelha divina que você é vulnerável. Porque se você tivesse firmeza e falasse nada vai entrar no meu campo, a sua centelha divina transforma você num Deus criador que te protege ali, usando a sua conexão com o todo, com Deus, com o universo. Você vibra aquilo que você acredita. Quando você agradece a Deus pela proteção que você tem, você vibra a proteção e nada entra no seu campo. Agora, quando você pede proteção para a divindade, para Deus, para o universo, para a natureza, você está dizendo que você é vulnerável, que você não tem proteção. Então, você abre o seu campo para que entre em outras energias. Outra coisa é você trabalhar a sua frequência cerebral para acelerar a sua frequência cerebral. Porque uma frequência cerebral acelerada, ela sempre faz com que o seu campo vibratório se sobreponha ao campo vibratório de pessoas que têm frequência cerebral mais baixa. Então, quanto mais elevada a sua frequência cerebral, mais difícil das pessoas invadirem o seu campo, ou das energias que elas mandarem entrarem na sua aura. Então, trabalhar a frequência cerebral. Outra coisa é trabalhar o equilíbrio emocional. Por quê? Nossas grandes oscilações emocionais fazem com que a gente abra, tenha aberturas no nosso campo biomagnético, que a gente chama de aura também, alguns grupos chamam de aura, e essas aberturas fazem com que as energias entrem, porque estamos oscilando, porque não existe estabilidade ali. Então, aceleração das frequências cerebrais, equilíbrio das frequências emocionais. Isso é muito importante. A outra questão é firmeza mental, como a gente falou. E tem mais uma, que é a questão da reforma íntima. Não adianta você querer fazer treinamento mental apenas, falar que está trabalhando emocional na hora que você está ali com tudo bem, na sua cachoeirinha ali, escutando barulho de água, com a almofadinha deitada, relaxada e bem, se na hora que acontece qualquer coisa ruim, você surta, desequilibra, não dá conta de se manter bem, e ali você abre, o excesso de desequilíbrio, o excesso de oscilação emocional, faz com que você dê aberturas no seu campo, para que outras energias entrem. Então, uma reforma íntima, ela sempre continua, é sempre você estar olhando, o que você precisa melhorar na sua frequência cerebral? O que você precisa fazer para equilibrar mais a sua questão emocional? O que você precisa fazer de exercício para trabalhar melhor o seu campo magnético? Que tipo de exercícios você aprende para fechar o seu campo biomagnético, ou a sua aura? Então, eu vou ensinar uma aqui também, você pode esfregar as suas mãos, colocar aqui no seu plexo, mão direita, e você vai girar nove vezes no sentido anti-horário, como se você fosse o relógio primeiro, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, estou fazendo anti-horário aqui, depois você escorrega a mão até a sua testa, e gira nove vezes no sentido horário, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mão direita que eu estou usando, e você mentaliza que você está fechando o seu campo biomagnético, está acelerando a sua frequência cerebral, e está protegido. E aí você mantém essa firmeza de pensamento, você pode fazer esse exercício de manhã, e pode fazer esse exercício à noite, antes de dormir, porque quando a gente dorme, a gente baixa um pouquinho a frequência cerebral, e às vezes é ali que entra a influência de outros pensamentos, de outras pessoas. Outra coisa é, não se meta naquilo que não te pertence. Uma coisa é você cuidar do seu quadrado, é o seu espaço ali. Outra é você querer sair se metendo na vida de todo mundo, dando palpite na vida de todo mundo, intrometendo, induzindo, dizendo o que é bom, mentindo, arrumando confusão, julgando. Quando você faz tudo isso, você e a pessoa não te pediu opinião, o que acontece é que você vincula a sua energia ali, em vários ganchos, na energia daquela pessoa. E a intromissão que você fez ali, aquela intromissão, ela vai reverberar de volta para você, porque as consequências da sua intromissão na vida da pessoa ali, nas consequências das consequências, aquilo vai reverberar de volta para você, porque você invadiu o espaço do outro, você vinculou a sua energia, botou a sua colher ali no caldo que o outro estava cozinhando. Então isso tem um reflexo, aquilo vai entornar, vai respingar em você de volta. Então isso é uma outra maneira também, de você se proteger de energias negativas. E outra coisa é você limpar o ambiente. Temos aquele vídeo que fala sobre a casa, vou ver se coloco ali, depois aí em cima, sobre a limpeza da casa. Mas é você ter uma casa organizada, limpa, porque ela é o reflexo do seu interior. Organizado, limpo, firme ali no seu propósito, sensível àquilo que não te faz bem. Então cuide também dos seus relacionamentos. Se você só se relaciona com amigos, ou com namorado, namorada ou colegas de trabalho, só gente que é muito tóxica, usa muita droga, bebe muito, você está sempre fora do eixo, emocionalmente oscilando sempre, tentando processar os opressores com você, fazendo você se sentir mal, fazendo coisas destrutivas na sua vida, e que você não consegue lidar com isso. Gente, você está se relacionando, você pode até estar bem firme no seu campo no início, mas se você vai se relacionando, começa a se sentir mal, começa a não estar legal, tem uma hora que você desliza emocionalmente, aquelas energias começam a entrar também no seu campo. Então assim, não estou dizendo para você ser preconceituoso, escolher ter amigos, apenas anjos, divinos, iluminados, isso não existe. O ser humano, ele tem o melhor e o pior dentro dele, ele está em processo de evolução, todo mundo está em processo de evolução. Não estou dizendo para ninguém ser preconceituoso, mas faça aquilo que bate com seus princípios. Se relaciona com pessoas que têm um princípio mais ou menos parecido com seus, e não que faça um milhão de coisas que aquilo te doa por dentro, te incomode profundamente, porque aquilo ali faz você ter a sensação de que você está se desrespeitando, se desvalorizando, se vulnerabilizando, e aí você começa a absorver as energias daquilo que você não gosta também, daquele tipo de situação, e muito provavelmente você ainda terá problemas com aquele tipo de relação também. Então, olhe bem se o tipo de relação que você tem é construtiva para você, se você acha que aquilo é algo que bate com seus princípios, se o seu trabalho para você está legal, se eleve, olhar o que eleve para você, seus relacionamentos, suas amizades, seu trabalho, e você com você mesmo, as suas decisões serem leves, porque a leveza tem a ver com fazer de coração, tem a ver com ser verdadeiro, então você não vive na frequência da mentira ali, você vive a sua verdade, e você faz de coração que é a sua maior verdade. Então, nesse sentido, o seu campo se mantém firme, que é algo que você faz ali com a sua alma. Agora, quando a gente está fazendo coisas para agradar os outros que desagradam a gente, a gente não está fazendo de coração, a gente está se desvalorizando e se desrespeitando, vibrando algo negativo pelos incômodos que a gente sente dentro, e absorvendo coisas negativas de fora, porque estamos vibrando internamente negativo. Então, a reforma íntima é necessária para a gente perceber, quando a gente está vibrando algo elevado, quando a gente está vibrando algo denso, porque a gente vai espelhar no mundo fora aquilo que a gente está vibrando dentro. Então, é dessa maneira, observando todos esses fatores, que a gente tem um melhor controle para se proteger de energias negativas. A proteção é interna, é você com você. Se você tiver firmeza, estiver vibrando algo elevado, firme, no seu centro, sendo verdadeiro, sendo você mesmo, você consegue interagir em vários lugares e não se afetar. Você pode ir em um lugar negativo, que você vai ser uma luz naquele lugar, e não a escuridão vai apagar a sua luz, porque isso seria contraditório. Se você está vibrando algo firme, positivo, construtivo, elevado, você vai andando e aquele seu exemplo, ele vai compartilhando coisas positivas e fazendo coisas que são construtivas ao seu redor. Se você entra em um lugar e a sua luz é apagada pela possível escuridão ao redor, existe um erro, uma contradição na sua maneira de lidar com a situação. Ah, eu fui em um cemitério, era muito negativo, voltei doente, te passando mal. Peraí, se a sua energia está firme, você traz algo bom para aquele ambiente. Não é um ambiente que te aprisiona, faz você absorver coisas negativas e passar mal. Uma coisa é você sentir que a frequência ao seu redor está mais baixa que a sua, mas outra coisa é você permitir que aquilo te afete, que aquilo te desestruture. É você que puxa as coisas ao seu redor para cima se você assim desejar. E se você bobear, o que está ao seu redor tende a te puxar para baixo. Então, é estar atento, estar o máximo consciente possível. São coisas que a gente esquece, tá gente? É importante a gente prestar atenção. Todo mundo pode dar uma bobeadinha, um momento ou outro, um dia passou ali da bebida, aí fica mais aberto, mais vulnerável, faz o que não deve, no sentido de fazer alguma coisa que se arrepende, se sente culpado. Então assim, é a gente tentar estar atento, estar consciente do que está fazendo, é isso mesmo que eu quero, é o que eu faço de coração, eu vim de coração, estou me doando de coração, estou me relacionando com esses amigos porque é construtivo para todos nós, existe equilíbrio no fluxo de dar e receber, tudo isso para você se sentir íntegro com você mesmo, você ter um relacionamento íntegro com as pessoas, construtivo com você mesmo, você projeta isso com o outro, construtivo com os outros. Então é isso daí, pessoal. Então até a próxima pergunta daí. Abração para todos. Tchau. E aí E aí E aí E aí